Cala a boca, gente. Eu já tô lá aqui toda espinhuda. Lugar lindo. Vocês estão ouvindo algum barulho? Pois é. Esses barulhinhos lá de fundo. São apenas os insetos que é encontrado no meio da vegetação. Rapaz, eu não troco um sossego como esse por nada nesse mundo. Oh, maravilha. Tô aqui andando. Pés no chão. Rapaz, é bom você pisar diretamente no chão molhado. Na terra molhada. Enquanto ouve como sonoridades os sons dos animais. Muito bom. Balança, Raicinha. Sim. Eu vim aqui dar uma volta com os meus sobrinhos no parque. E eles estão andando aqui. Pessoal, eu vim dar uma volta aqui no parque com as minhas sobrinhas. E essas aqui são ruas, né? Estradinhas de terra que tem dentro do parque. Então eu sempre oriento para as crianças quando a gente vem, que andem, aproveitem esse momento para andarem aí descalços, né? Assim como eu, pé no chão aqui, pé na terra, né? No solo. Por quê? Porque isso aqui, a gente que infelizmente mora nessa cidade grande, a gente foi domesticado desde cedo, que as crianças têm que andarem sempre calçadas, né? Para não adoecer. E essa doutrina, né? De andar calçado, porque senão vai adoecer as crianças. É aprendido em casa, depois as crianças vão para a escola. E é reforçado pelo grupo de educadores. Depois elas crescem. Isso é domesticado também no curso profissionalizante. No curso técnico. Também na faculdade. E, conclusão, o que se vê são crianças cada vez mais e mais doentes, porque o seu organismo, ele está pobre de anticorpos, né? Sendo que muitos desses anticorpos são pegos quando a criança tem contato com a terra, brinca no chão, né? E nós, os pais, muitas das vezes, os tios, os familiares, por conta dessa doutrina da domesticação de, ah, coloca calçado na sua criança. A gente acaba, de modo, sem saber, a gente, ao invés de ajudar as crianças, nós estamos acabando, é, infelizmente, atrapalhando a saúde da criança, né? Então, eu sempre, quando eu vou nesses locais, assim, de área verde, tenho a chance de andar descalço e oriento as criançadas andarem aí com o pé no chão. E eu também vou no mesmo barco. Estou aqui, pisando no chão e o papai do céu fez tudo perfeito logo se ele fez a natureza perfeita. Então, nós temos que estar, sempre quando pudermos, em harmonia com a natureza e absorvendo dela aquilo que é bom. Porque eu penso que a natureza de Deus, que eu chamo a farmácia de Deus, ela é muito melhor, ela é muito mais completa do que qualquer tipo de medicamento, né? Que a gente compra na indústria e que a gente acaba se envenenando aí. Haja vista que a gente come tanta porqueira. Mas é isso aí, tá bom? Então, deixa suas crianças andarem aí de pé no chão, pra eles criarem anticorpos aí, pé no solo, né? Pé na terra. É que vocês vão ver que as crianças suas vão crescer mais resistentes às doenças, a vírus, bactérias e tudo mais. É isso aí, tchau, tchau e até a próxima. Eu sempre que posso, gosto de estar vindo em áreas verdes, né? Porque eu penso que talvez é o pouco que resta pra nós aí de verde, né? E aí, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vai, um, dois, três, vai. E aí A Raissa As crianças fazendo uma baderna Aqui na Academia Ao ar livre Isso, força Força que levanta você Você levanta você mesmo A Niquinha A Joyce e a Tiffany Lá no balanço Parece duas crianças Olha o Gesi agora no remo A Raissinha chegou agora Deixa eu te ajudar Ela consegue, me corre Aham, Gesi Ah, Joyce Parece uma criança Levanta Desculpa, você é muito grande O papai bate no chão Ai, creme Não vai lá, maluca Não vai lá, maluca Eu vou mais alto, vai Espera aí, calma Sai daí, vai Um, dois, três Matheus, eu vou te machucar Vai Ó, cara aí Olha o que isso é É isso que não é, moleque O que é? O que é? Vou te ambas Olha o mar Gisele, Matheus Gisele tem um pouquinho de dívida As meninas ficam apirraçando ele Essas mulheradas, eu vou dizer As crianças Gisele tem um pouquinho de dívida É só para alongar o braço. Como é que eu vou te pôr aqui? Eu tô mal aqui. Não sei, não sei.